No Câmara em Pauta desta quarta-feira nós vamos falar sobre os 20 anos do programa Bolsa Família. Vamos tratar da evolução e também do impacto do Bolsa Família na vida dos brasileiros e dos guarulhenses. E para falar desse assunto, nós convidamos o pesquisador do IPEA, Pedro Ferreira de Souza, e também o coordenador do Cadastro Único e Programas Sociais de Guarulhos, Daniel Espiridão. Então não esqueça, Câmara em Pauta sobre os 20 anos do Bolsa Família nesta quarta-feira, às 7 da noite. Até lá!